Nesta tarde, antes da abertura, há mais uma sessão e comissão da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nessa data, dia 27 de outubro, recebendo em carácter especial em audiência pública, o secretário de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, que vem para poder prestar contas do relatório detalhado quadrimestral do primeiro e segundo quadrimestre de 2021. Relatório esse que já está em posse dessa comissão e disponível a todos que queiram estar nos acompanhando também via TV Assembleia e também via remotamente os deputados que já se fazem presente. Eu agradeço a presença dos deputados que já estaram presentes, agradecendo também a presença do deputado Humberto Teófilo, que se faz presente em plenário e estamos apenas lançando aqui as informações para que possamos passar na TV Assembleia para que todos possam estar acompanhando essa prestação de contas também. Mais uma vez, nós da Comissão e da Assembleia Legislativa desejamos as boas-vindas ao secretário, a toda a sua equipe, que sempre com muita presteza, dedicação e atenção a essa Casa, tem atendido aos nossos pedidos para que possamos estar sempre trazendo aí de forma detalhada e esclarecedora as informações a todos os 7,2 milhões de goianos que, ora, acompanham o trabalho dessa Casa. Neste momento, eu quero cumprimentar e passar a fala inicial ao secretário Ismael, para que ele possa dar as suas palavras de boas-vindas e que possamos, de pronto, já dar início a essa prestação de contas. Secretário, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença nessa comissão mais uma vez. Boa tarde, deputado Thiago Bernais. Obrigado pela acolhida mais uma vez aqui nessa Casa, sempre muito gentis comigo. O senhor presidindo essa sessão, é um prazer estar contigo mais uma vez. Gostaria apenas de perguntar, deputado, se existe alguma proibição do ponto de vista regimental atualmente que me impeça de tirar a máscara enquanto eu estiver falando, tendo em vista que não tem nenhum colega aqui na frente. Perfeitamente, secretário. Pode ficar à vontade. Nós estamos mantendo o distanciamento necessário, estamos usando todos os protocolos desde a entrada do plenário. Pode ficar à vontade para fazer uso da sua... A Joia, muito obrigado. Então, cumprimento todos os parlamentares que estejam, que estão presentes remotamente. Tião Carosso, Elis Souza, Zé Carapô, Amaury Ribeiro, Júlio Pina, deputado Humberto Teófilo, que se encontra neste plenário, e também deputado Paulo Trabalho. Vou começar a nossa apresentação. Agradeço a minha equipe, que sempre me apoia e tem dado as condições necessárias para que possamos desenvolver um trabalho bastante profícuo, comprometido e focado naquilo que nós entendemos que é o melhor para a população de Goiás. Vamos lá. Então, só para balizar, sempre esse primeiro slide, o que rege a necessidade do nosso... a prestação de contas, baseado na Lei Complementar 141, o seu artigo 36 diz que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual contará, no mínimo, com as seguintes informações. Montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, e, por fim, a oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Vou tentar ser o mais objetivo possível, apesar que a apresentação ficou com um quantitativo razoável de slides, porque tem muitas informações... Tudo bem, deputado Paulo? Muitas informações... Cumprimento o deputado Wagner Neto, que se encontra nesse plenário, deputado Paulo Trabalho também. Prazer estar aqui na convivência com os senhores. Então, vamos lá. Serviços de saúde, há um grande destaque, mesmo no âmbito da pandemia, em relação aos transplantes. Este ano, no mesmo período, a gente continuou ampliando o número de transplantes em relação a períodos de anos anteriores. De forma que rins, fígado e córneos, fizemos esse quantitativo de 79,32, com 56 doadores de órgãos e 346 notificações de morte encefálica. E aqui eu faço uma pequena pausa, nobres deputados. E gostaria do apoio desta casa, de formadores de opinião que são, no sentido de conscientizar a nossa população, daquelas pessoas que são doadoras de sangue, para que elas deixem registrado, para que a família manifeste em vida, essa necessidade de que querem ser doadores. Nós temos sofrido muito em relação a isso. Muitas vezes, órgãos que seriam viáveis e na hora delicada do óbito, a família não está consciente daquilo e a gente acaba perdendo a oportunidade de dar vida para outras pessoas. Então, peço, nobre deputado, formadores de opinião que são, que sejam embaixadores do transplante de órgãos e das pessoas se autodeclararem doadoras para suas famílias. E agradeço de antemão. Serviços de saúde. As policlínicas têm três instaladas em posse Goianésia e Quirinópolis e nós estamos com três na iminência de inaugurar também. A de Formosa, que concluímos a obra e estamos realizando o certame para o chamamento para a gestão da mesma. E a de São Luís de Montes Belos e da cidade de Goiás. estamos praticamente com a obra toda concluída e também estamos realizando o certame. A programação é que agora em dezembro possamos inaugurar a policlínica de Formosa e provavelmente em janeiro as outras duas que ainda faltam. Então, a produção atual das policlínicas a de posse, que foi a primeira com 23.267 consultas a de Goianésia, que veio na sequência com 13.083 e a de Quirinópolis, que foi inaugurada recentemente, 1.757 consultas não médicas de posse 48.471 Goianésia, 17.642 Quirinópolis, 2.914 Só lembrando que essa diferença se deve do ponto de vista temporal da sua inauguração quanto mais antiga, mais produção elas apresentam E cirurgias de porte ambulatorial já realizamos 478 nas policlínicas e 30 em Goianésia Em Quirinópolis, no início desse mês a gente inicia as cirurgias ambulatoriais De exames mais de 15 mil exames em posse mais de 12 mil em Goianésia e mais de mil até o momento em Quirinópolis Mamografia e papalincolau somando mais de 4 mil em posse Goianésia mais de 6 mil tendo em vista que em cada uma delas há uma carreta de realização de exames de mamografia e de papalincolau em caráter itinerante que fica contemplando as macro-regiões graças a Deus tem sido um sucesso no Brasil inteiro para que entendam durante a pandemia diminuiu muito o aspecto da prevenção do câncer de mama e do papalincolau câncer de colo do útero no estado de Goiás felizmente com a presença das carretas isso tem suprido e sido destaque no nosso país lembrando que no nosso protocolo a mamografia é realizada 10 anos a menos do que o Ministério da Saúde preconiza porque nós precisamos fazer detecção precoce e além da detecção caso haja alguma patologia que seja identificada imediatamente já sai com a consulta marcada para a policlínica o paciente não fica solto na nossa rede exames laboratoriais mais de 54 mil em posse mais de 15 mil em Goianésia mais de 2 mil em Quirinópolis e sessões de primeira consulta em posse mais de 2 mil os tipos de exame densitometria testes de argomédia de esforço testes de orelhinha e ecocardiograma e colonoscopia em Goianésia 550 são testes bastante específicos que estava longe da população ter acesso a eles e felizmente nas policlínicas a gente está conseguindo tê-los serviços de saúde que eles estão esse primeiro nos próximos dias ele será implementado em todas elas a telemedicina com teleconsulta telemonitoramento dos pacientes crônicos telematriciamento de equipe de atenção primária ajudando os municípios tendo em vista que geralmente o município ele tem o médico generalista ou médico de família e comunidade nas seguintes especialidades como segunda opinião e subsídio ginecologia e obstetrícia pediatria dermatologia cardiologia endocrinologia pneumologia neurologia psicologia isso naturalmente dá muita segurança para o profissional que está no interior na unidade básica de saúde e já implantado nós descentralizamos a distribuição dos medicamentos de alto custo antes era somente no Juarez Barbosa hoje Posse já faz a distribuição de todos os medicamentos de alto custo a pessoa não precisa mais deslocar aqui ao Juarez Barbosa para fazer pegar o seu medicamento sem qualquer custo isso tem tem sido um ganho relatado pela população muito grande e vai ao encontro do nosso propósito de descentralizar os serviços de saúde cobertura vacinal como um todo aqui eu não estou falando somente de covid está mantendo mais ou menos a mesma característica do Brasil nos dois últimos anos baixou a adesão da vacina eu acho que essa polarização que houve em relação a vacina covid acabou afetando também as demais vacinas nós precisamos no Brasil criar essa cultura de vacinar deputado e isso também peço o apoio dos senhores que são representantes da sociedade líderes e formadores de opinião que fomente na sociedade essa questão da vacinação para que tenham uma ideia sarampo até 2016 era erradicado não tinha mais sarampo 2017 2018 diminuiu a cobertura vacinal de sarampo em 2019 sarampo retornou retornou então eu considero que vacinação ela mostra o grau de civilização e de avanço de uma sociedade infelizmente no Brasil a vacinação ela tem sofrido ao longo dos anos uma grande rejeição cumprimento o deputado Amaury que chega nesse plenário nesse momento então aqui só relatando os números das doses aplicadas a população alvo da vacinação aqui repito não estou falando de covid estou falando de poliomielite estou falando de triples dpt de hepatite todas as demais nós precisamos ampliar a cobertura vacinal ela é executada nos municípios mas isso depende de quebrar os estigmas que existem em relação às vacinas as teorias da conspiração que vacina é feito para matar idoso que é feito para implantar o código da besta tudo isso infelizmente a gente tem ouvido e depõe contra a ampla oi tem gente que fala isso eu vou evitar convênios de saúde nós estamos com vários convênios ativos ainda naquele conceito de descentralizar a saúde sobretudo naquilo que é de alta complexidade neste caso nós temos a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis com convênio expressivo relacionado a área de UTI adulto pediátrico enfermagem cirúrgica e cirurgias eletivas Caldas Novas o hospital e maternidade de Caldas Novas Catalão com a Santa Casa de Misericórdia e também com o hospital Nasser Fayar que tem nos ajudado muito na cobertura de tratamento complexo de cardiologia e de unidade terapia intensiva e de UTI Seres o hospital ortopédico de Seres e o Domingos Mendes nessa pandemia sobretudo o hospital ortopédico de Seres com 12 leitos de UTI subsidiados pela Secretaria de Estado da Saúde na cidade de Goiás o hospital São Pedro de Alcântara com ampla gama de serviços sobretudo UTI cirurgias eletivas e exames em Goiânia com Araújo Jorge um montante de quase 2 milhões mês e também a Santa Casa Misericórdia de Goiânia no montante de 2 milhões mês Goianésia unidade de pronto atendimento que neste momento foi subsidiado para o apoio e enfrentamento à Covid com a criação de leitos de terapia intensiva em Iporá da mesma forma leitos de unidade de terapia intensiva em Itumbiara o hospital Modeste Carvalho que é o hospital municipal com unidade de terapia intensiva em Mineiros o hospital municipal também com unidade de terapia intensiva em Morrinhos nós já fizemos com leitos de suporte ventilatório isso já existe para o enfrentamento à Covid e agora nós estamos dando um passo adiante estruturando 10 leitos de UTI lá estamos enviando todos os equipamentos e custearemos naquela região naquela cidade para servir a região Nerópolis Porangatu no norte do nosso estado Rio Verde com hospital municipal e o hospital de campanha São Luís de Montes Belos não é somente o hospital que foi estadualizado o hospital que hoje ele é regional mas também durante a pandemia o hospital vital com unidade de terapia intensiva Senador Canedo hospital e maternidade também durante a pandemia com unidade de terapia intensiva voltado para isso mas que agora muda o seu escopo para UTI geral e cirurgias eletivas já está aí o hospital Padre Tiago UTI e Oncologia essa foto inclusive que está no slide é da unidade de quimioterapia do hospital Padre Tiago a Vila São Cotolengo com um quantitativo de praticamente 2 milhões e meio por mês com cuidados prolongados reabilitação exames cirurgia de catarata a clínica do RIM ali em Águas Lindas com consultas e procedimentos da nefrologia o Instituto de Olhos de Águas Lindas também com quase meio milhão por mês o serviço de auditoria e saúde no último quadrimestre nós aumentamos tendo em vista que as atividades presenciais voltaram a normal nós ampliamos significativamente também o serviço de auditoria presencial de metas de produção aqui eu chamo atenção para esse primeiro quadro relacionados a cirurgia nós tivemos deputado Tiago Bernais no Brasil no ano de 2020 passando para 2021 uma redução de 41% das cirurgias eletivas no Brasil 41% o estado de Goiás também reduziu em 30,9% bem abaixo da média do Brasil mas também reduziu eu acho que isso será o nosso maior desafio daqui em diante as cirurgias eletivas uma vez que a pandemia ela está dando sinais de entrar na normalidade nós estamos mobilizando os leitos que outrora eram leitos de UTI Covid passando-os para leitos de UTI geral e para retaguarda de cirurgia eletiva daqueles hospitais que nós já retomamos e nos próximos dias lançaremos o credenciamento em todo o estado para o serviço privado que tenha capacidade ociosa de realização de cirurgias eletivas que possa ser conveniado com o estado de Goiás para que possamos dar andamento nas cirurgias eletivas em todo o nosso estado de forma descentralizada a nossa produção hospitalar atual de AIH apresentadas mais de 22 milhões relacionados a vigilância em saúde 13 milhões relacionados a atenção farmacológica a psicossocial 242 mil urgência e emergência mais de 1 milhão atenção básica mais de 14 milhões lembrando que 2019 2020 o estado de Goiás dados do IBGE foi o estado que mais disponibilizou serviço de saúde à população que procurou o sistema único de saúde produção hospitalar realizada comparando com anos anteriores percebam o ano não acabou ainda falta 3 meses 4 meses comparando com o RAC mas cirurgias eletivas continua sendo o calcanhar de aqueles sobretudo no primeiro semestre em que passamos e utilizamos quase a totalidade dos nossos hospitais em março e abril para covid então daí o nosso desafio de cirurgias eletivas em contrapartida consultas médicas e não médicas nós aumentamos significativamente a produção também em consequência do covid que as portas foram muito acionadas naturalmente na mesma linha de cirurgias eletivas esse ADT diminuiu que é o suporte a apoio diagnóstico por isso que a gente está neste momento também fazendo de forma itinerante e faremos mais algumas carretas de forma itinerante para enxugar essas filas de mamografia de tomografia órtese prótese ficou muito concentrado no CRER mais de 8 mil procedimentos em 2021 do ponto de vista de qualificação dos profissionais setembro e agosto nós fizemos mais de 180 qualificações profissionais utilizando a nossa escola de saúde durante a pandemia como um todo foram mais de 4 mil profissionais treinados sobretudo porque nas emergências e também nas UTIs tinha muito profissional recém formado muitos tiveram inclusive as suas formaturas antecipadas e precisou de qualificação profissional hoje entrega isso para o mercado um profissional um pouco mais tarimbado e com mais experiência do que se seguisse o fluxo natural sem uma qualificação que a situação das nossas obras como eu disse o hospital de Uruaçu que hoje está funcionando como H-Camp estamos regredindo a estrutura de H-Camp dedicada a lei do Covid e está programado no final de mês de novembro nós fazemos a conversão tão sonhada dele como hospital geral e maternidade para servir ao centro-norte goiano um hospital de alta complexidade extremamente robusto em torno de 240 leitos inclusive com tratamento de oncologia seguindo naquela proposta de descentralizar o serviço policlínica de Formosa ela está concluída praticamente estamos esperando só o certame finalizar e ele está tramitando para que possamos iniciar a operação da mesma forma a cidade de Goiás e de São Luís mas dessas três a de Formosa é que fica pronta primeiro Goianésia Quirinópolis e Posse como eu já disse foram já iniciaram o hospital de Formosa ele inaugurado inicialmente como H-Camp pelo estado hoje ele já está fazendo cirurgias eletivas também ortopedia trauma 100% implantado essa área o de Lusiana que ainda está exclusivo como H-Camp e naquela região ele está ainda muito demandado como H-Camp talvez seja proporcionalmente o hospital mais demandado hoje mais até do que o próprio H-Camp de Goiânia já está aí já voltou ao escopo que nós idealizamos de ser um hospital geral com maternidade e Tumbiara ainda está como H-Camp nos próximos meses será convertido na sua totalidade como hospital geral e maternidade hospital de Águas Lindas aquele hospital que a gente fez um TDO com a Goinfra para que a Goinfra possa executar finalização da obra eu acredito que no mês de novembro retome a obra sem paralisar novamente a ideia é que possamos concluir até junho do ano que vem tudo que falta nele o HDT também é uma obra que está pela Goinfra com 65% concluída lá é uma ampliação de unidade de terapia intensiva e adequação de leitos daquela unidade o nosso almoxarifado também está reformando e ampliando e o hospital materno infantil também e ampliaremos e reformaremos o hospital de Formosa hoje ele tem a capacidade em torno de 70 leitos ele vai avançar para em torno de 150 leitos para cuidar todo nordeste goiano inclusive com parte de cardiologia realização de cateterismo para que ele cuide do nordeste o centro-norte cuide do norte de Vale do Araguaia e o gol nesta parte de cardiologia cuide do que estiver abaixo do distrito federal então reformaremos Formosa com ampliação São Luiz de Montes Belos com ampliação Trindade com ampliação Trindade devemos começar agora no mês de novembro a sua reforma também é um hospital que vai passar de 100 leitos de fato ele vai ter envergadura de um hospital estadual nossa gestão financeira neste momento estamos com 11.77% da vinculação perceba deputado que mesmo com muitos gastos extras de covid a gente está mantendo uma gestão do recurso financeiro muito ajustada sem meter os pés pelas mãos de forma muito controlada cumpriremos a integralidade do que nos compete do ponto de vista da vinculação nós devemos fechar a estimativa na casa de 12.6% é o que a gente está planejando com toda a ampliação de serviço nós vamos enquadrar dentro do que é de vinculação tem mágica nisso? não não tem mágica nós ampliamos muitas habilitações e nós renegociamos contratos diminuindo valores e no âmbito do Ministério da Saúde do início da gestão para cá já foram incorporados em torno de 400 milhões de reais de forma fixa e definitiva as despesas empenhadas com a saúde e liquidadas até o momento 2.9 bilhões de reais isso de fonte do tesouro a previsão vai passar de 3 bilhões de reais em torno de 3.3 considerando recursos próprios e recursos federais o nosso maior gasto com assistência hospitalar e ambulatorial é o nosso principal gasto perfazendo aí 1.6 bilhões de reais somente com unidades hospitalares repasse aos municípios nós estamos mantendo rigorosamente em dia todos os repassos aos municípios hoje 271.9 milhões de reais e ontem nós fechamos a minuta para ser assinada do termo de ajuste de gestão para pagarmos deputado Amaury todo atrasado de 13 meses da gestão anterior para todos os municípios então a partir do ano que vem deputado então ao longo de todo o ano nós vamos pagar todo o mês o mês vigente e o mês anterior um mês relacionado a 2017 ou 2018 ao todo totalizará 138 milhões de reais os repasses às organizações sociais que fazem a gestão das unidades hospitalares aí está discriminado por cada uma hoje o hospital nosso que dispende o maior recurso é o Gol com 180 milhões de reais temos o nosso HGG como a segunda unidade o Hugo como a segunda unidade com maior custo o HGG a terceira unidade com maior custo recentemente em relação ao Hugo e a organização social que faz a gestão deles nós remetemos a esta casa deputado um relatório nosso da Secretaria de Estado da Saúde remetemos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para que todos possam proceder e acompanhar a nossa apuração em relação aos gastos naquela unidade nós na nossa análise havíamos observado alguns gastos que não estavam bem descritos a prestação de contas nós provocamos a organização social e aparentemente teriam gastos que não estariam vinculados ao contrato de gestão a organização social verbalmente disse que não é desta forma nós abrimos a oportunidade de defesa e contraditório para que eles comprovem caso isso desencadeie em uma comprovação de que de fato não tem a ver com o Tribunal de Contas medidas administrativas serão tomadas sem deixar absolutamente nenhum órgão desinformado em relação às nossas medidas com a total transparência e total lisura que nós temos buscado na nossa gestão em relação a Covid e o enfrentamento hoje nós temos acumulado 85.511 internações desses críticos praticamente a metade 41.680 mostrando que a Covid é uma doença absolutamente grave que dispende de unidade de terapia intensiva e alto consumo de recursos humano medicamentoso e financeiro está aí o nosso painel Covid exclusivamente Covid 421 leitos implantados em 23 hospitais leitos de unidade de terapia intensiva isso é quase o dobro deputado Tiago do que um quantitativo de leitos de UTI que o Estado tinha só de Covid nós ampliamos 421 leitos de Covid fora leitos gerais e o que permite e hoje para mim neste aspecto é um dia muito feliz sem menosprezar todos os percalços que tivemos e todas as vidas que infelizmente foram perdidas mas hoje deputado Wagner Neto foi o primeiro dia que amanhecemos sem nenhum pedido de internação de UTI Covid na tela hoje dia 27 de outubro foi o primeiro dia que a gente amanheceu sem nenhum pedido de UTI na nossa tela de regulação isso traz muita alegria certo alívio não nos permite que menosprezemos a pandemia e todos os percalços mas certamente mostra um novo cenário e tempos melhores leitos de enfermaria foram 393 então praticamente mil leitos criados em 16 hospitais de UTI foram em 23 hospitais número de casos quase 1 milhão 895.918 confirmados com a predominância feminina mas uma predominância de mortalidade masculina foram 24.067 óbitos e aqui eu destaco a nossa o nosso pesar por cada óbito desse 24.067 não é um número simplesmente são 24.067 famílias envolvidas nós não podemos perder de vista este aspecto humano do que está por trás de cada número deste no bojo de todo o contexto da pandemia 1.2% dos nossos profissionais de saúde foram infectados por isso que justifica além dos idosos termos vacinado os profissionais de saúde primeiro porque infecta faz parte da natureza do trabalho realizamos um milhão e meio de testes estamos no nosso estoque com praticamente meio milhão de testes para que possamos fazer monitoramento daqui em diante teste de antígeno comprado a preço bastante justo fizemos uma licitação enquanto tiveram estados que compraram a 32 reais a 65 reais alguns municípios compramos a 6,99 6,99 então é o menor valor de teste adquirido a nossa vacinação no nosso estado nós estamos com quase 71% de cobertura de primeira dose e 43% de segunda dose infelizmente temos quase 300 mil pessoas que deveriam ter vacinado de primeira dose e ainda não buscaram as unidades de saúde temos aproximadamente deputado Antônio Gomidi aqui o cumprimento pela presença do senhor em torno de 600 mil pessoas que deveriam ter buscado a segunda dose e ainda não buscaram a segunda dose nós estamos falando de praticamente um milhão de pessoas que deveriam ter tomado vacina e ainda não tomaram isso depõe contra a retirada em massa do uso da máscara neste momento então medidas não medicamentosas como o uso da máscara poderiam estar muito mais avançado no nosso estado se essas pessoas sobretudo jovens de 18 a 35 anos de idade completassem o seu calendário vacinal seja de primeira dose seja de segunda então precisamos e aí eu peço mais uma vez a ajuda dessa casa como representantes da sociedade como líderes que são informadores de opinião que nos ajudem em relação a desmistificação da vacina a desmistificação de teorias conspiratórias e sobretudo a não polarização e estigmatização da vacina de cunho político partidário internações relacionadas a covid nosso grande hospital que realmente foi absolutamente demandado foi o hospital H. Campo Goiânia com mais de 7.600 mil internações o Mauro está chamando atenção aqui e eu gostaria que os senhores observassem o primeiro esse gráfico do lado direito primeiro pico nós estamos falando da primeira onda e a segunda subida opa como é que vai deputado Henrique Arantes prazer e o segundo a segunda montanha do gráfico estamos falando da segunda onda e percebam como após a massificação da vacinação como reduz o número de casos não é admissível não é cabível qualquer ser humano hoje questionar a eficácia e eficiência da vacina quando aplicada de forma ampla e sobretudo querer lançar sobre a vacina algo como se fosse experimental nós não estamos falando de vacinas experimentais nós estamos falando de vacinação que tem validação pela Anvisa validação por todos os órgãos que controlam a vacina e que nós temos absoluta confiança convicção na sua eficiência e na sua eficácia e é o único caminho seguro para que possamos ter sair do status de pandemia em relação aos nossos gastos observe deputado Tiago Bernais sobretudo no gráfico da direita nós temos hoje 470 milhões a esse azul de baixo empenhados de verba federal e 358 milhões empenhados de verba estadual perceba como fizemos a gestão para que coubéssemos dentro do orçamento e que cumpríssemos a vinculação de forma responsável sem extrapolar nós buscamos as habilitações federais que foram necessárias o estado de Goiás hoje há 3 anos ele é o estado que mais conseguiu proporcionalmente habilitação de serviço e ampliação de verba federal são 400 milhões de reais incorporados no nosso financeiro e no nosso orçamento isso alivia as contas do estado naturalmente serviços de saúde optando pela regionalização hoje são desta forma que está distribuída a nossa rede ainda temos um grande desafio ali no Vale do Araguaia um grande desafio ainda no nordeste do nosso estado nós não perdemos de vista tudo isso mas sem dúvida é inegável o avanço da regionalização de serviços em relação ao enfrentamento ainda da Covid-19 tivemos esses hospitais mais de só em 2021 mais de 9.524 internações ainda não superou aquele período de 2020 considerando o ano como um todo e se Deus quiser daqui até dezembro o número de internações Covid-19 se mantiver essa tendência será ínfimo e reduzido aqui estão a nossa execução dos recursos financeiros específicos Covid-19 tivemos 312 milhões 553 mil 441 reais e 83 centavos de gastos relacionados diretamente a Covid-19 de verbas federais nós tivemos sobretudo deputado Thiago Bernais a lei complementar 172 e 173 que proveu o recurso para a gente e essa lei 172 para que tenha uma noção do que ela se trata eram recursos federais que estavam nos fundos municipais de saúde e no fundo estadual de saúde de rubricas que deveriam ter sido executadas até 2018 e não foram verbas que deveriam ser devolvidas ao ministério pessoalmente eu puxei essa responsabilidade e apresentei um projeto de lei via Conas no senado foi votado no senado foi votado na câmara sancionado pelo presidente e liberado mais de 300 milhões de reais para os municípios e mais de 200 milhões de reais para o estado que não é dinheiro novo é dinheiro que permitiu-se que fizesse uma transposição de saldos orçamentários de indicadores de saúde nós temos de cobertura populacional pelas equipes de atenção básica em torno de 70% 70,9% o ideal é que tenhamos acima de 70% de fato e neste aspecto Goiânia se avançar poderá nos ajudar muito porque Goiânia tem uma baixa cobertura de atenção primária de taxa de mortalidade infantil diminuiu mas ainda é um grande desafio nosso a taxa no Brasil está acima de 12% a nossa taxa está próxima de 12% precisamos avançar ainda nesse desafio da redução da taxa de mortalidade infantil de internações por condições sensíveis a atenção básica esse gráfico da esquerda quanto menor melhor é conseguimos reduzir drasticamente esse número comparando com outros estados brasileiros do lado direito quanto maior melhor é com o início da carreta e vocês vão perceber no último quadrimestre quanto isso será aumentado em relação a realização de mamografias temos feito deputado Tiago Bernais por cada carreta de 500 a 600 mamografias por semana são 3 carretas que estão girando o estado de Goiás fazendo portanto 1500 mamografias por semana aqui está o boletim epidemiológico da dengue entramos no período chuvoso e até março teremos um grande desafio relacionado a dengue dengue é transmitido por mosquito o mosquito só reproduz em água parada então também peço ajuda dos senhores para conscientizarem a população no sentido de que façamos revisões dos nossos quintais e água parada há uma redução drástica em 2021 em relação a dengue mas aqui eu faço uma ressalva muito sincera e a gente vai ter essa resposta ao longo do tempo se de fato é uma diminuição ou se os sintomas foram confundidos com a covid tendo em vista que ambos são doenças virais uma flavivirose e uma relacionada a SARS-CoV-2 então este foi o relatório detalhado tentei ser o mais breve possível com o maior número de detalhes possível me coloco à disposição de todos os senhores parlamentares representantes legítimos da nossa sociedade e coloco à disposição para qualquer arguição muito obrigado muito obrigado secretário Ismael obrigado aí pelo detalhado relatório que trouxe a essa comissão trazendo o esclarecimento de todos os nobres deputados aqui dos trabalhos realizados nesses últimos quadrimestres eu faço neste momento um parênteses para cumprimentar a todos os deputados que já se fazem presente em plenário e também de forma remota cumprimentando aqui o amigo deputado Maiklin Carreiro que se faz presente aqui no plenário deputado Cairo Salim deputado Amaury Ribeiro deputado Wagner Camargo Neto deputado Antônio Gomidi deputado Aleda Bordes e deputado Sérgio Bravo agradeço também aos nobres amigos que se fazem aqui presente prefeita de Doverlândia Genilva prefeito de Aparecida do Rio Doce Bodão que se faz presente em plenário aqui conosco também acompanhando essa prestação de contas e aos demais nobres colegas aqui que eu vejo via remota deputado Tales Barreto deputado Hélio de Souza deputado Chico Cagiel vice-presidente dessa comissão aqui também secretário neste momento eu quero cumprimentá-lo pela prestação de contas e parabenizá-lo pela eficiente gestão à frente da secretaria trazendo a nós aqui o conhecimento do que tem sido feito e executado e acompanhado ao longo desses últimos meses sempre que presente nessa comissão você sempre trouxe dados muito detalhados e muito preciso essa casa trazendo a segurança e a tranquilidade para que todos nós possamos estar realizando e desempenhando também o nosso papel reforço ainda a necessidade que essa casa através dessa comissão de tributação orçamento e finanças possa sim acatar esse chamado seu para que possamos fazer campanhas a respeito da doação de órgãos no nosso estado e também para a vacinação das demais enfermidades do nosso estado lembrado aqui por você que o sarampo era uma doença erradicada no nosso país e que infelizmente volta-se a nossa realidade tendo em vista essa desmistificação que está acontecendo através das vacinações pode ter certeza que a partir dessa comissão da presidência desses trabalhos nós estaremos encaminhando expediente à mesa diretora da Assembleia para que possamos a Assembleia Legislativa enquanto órgão institucional e representante do povo goiano podemos instituir uma campanha como as que já fizemos de doação de sangue que possamos também estabelecer essa para doações de órgãos e campanhas de vacinações para demais enfermidades neste momento eu quero passar as palavras aos deputados que já fizeram solicitação para as inscrições para que possamos ganhar tempo e prazo para as demais respostas por gentileza deputado Wagner Camargo Neto e em seguida deputado Antônio Gomit Boa tarde presidente Tiago Bernais boa tarde secretário Ismael Alexandrino satisfação recebê-lo aqui nessa importante comissão e parabéns pelo trabalho desempenhado até aqui uma explicação muito clara e muito cirúrgica eu quero fazer uma pergunta um pouco fora aqui da explicação de hoje é respeito hoje eu estou na relatoria da lei orçamentária anual da LOA e a gente debatendo aqui na casa nós entendemos que a demanda da academia aberta que é uma demanda muito solicitada por nós no interior do estado seria uma demanda na área da saúde uma vez que através da saúde preventiva do exercício físico a gente pode evitar muitas pessoas de desenvolver várias doenças será que haveria a possibilidade de a gente poder dentro desse orçamento das emendas impositivas incluir a academia aberta no orçamento da saúde aqui no estado obrigado deputado com a palavra do deputado Henrique Arantes presidente obrigado cumprimentar a todos aqui em especial nosso secretário de saúde Ismael dizer Ismael o senhor é uma grata surpresa para a gente quando assumiu o cargo o senhor é muito conhecido na área médica mas não era no meio político então todo mundo pensava assim olha como é que vai ser e eu naquele momento era oposição do governo distensionei de lá pra cá e hoje sou base do governo e mesmo quando era oposição já havia ele dito isso faço questão de dizer publicamente o senhor é um dos melhores não o melhor secretário do governo faz um excelente trabalho na secretaria de saúde tem bons índices fez uma boa gestão durante a pandemia então quero te parabenizar dizer que é uma das melhores surpresas que nós tivemos aqui nos indicados para a secretaria de estado Obrigado secretário Henrique antes de passar a palavra do deputado Antônio Gomídia apenas faço um informe aos novos senhores e peço a aprovação dos membros dessa comissão houve um consentimento por parte da mesa diretora e um comunicado do presidente dessa casa deputado Lissão Alvinheira para que possamos estender o prazo dessa comissão por mais 30 minutos até que possamos encerrar os trabalhos dessa tarde de hoje prorrogando o início da sessão ordinária da data de hoje para as 15h30 perfeitamente os deputados favoráveis da comissão os contrários se manifestem aprovados com a palavra do deputado Antônio Gomídia Obrigado senhor presidente cumprimento aqui nosso secretário senhor Ismael Alexandrino parabenizá-lo pela explanação do relatório detalhado desse quadrimestre e aqui secretário é mais uma oportunidade de estar com o senhor nessa casa para que a gente possa questionar ou perguntar trocar algumas ideias em relação ao que nós estamos vendo no estado a gente tem andado bastante no estado sentimento primeiro dizer obrigado já pela liberação de algumas emendas na saúde mas dizer ao senhor que estou só faltando 70% daquelas emendas da área de saúde que eu gostaria que o senhor colocasse um pouco o olhar e eu gostaria que até de citar cidade de Goiás cidade de Itapuranga e a cidade de professor Jamil são três prefeitos que nós temos um cuidado muito especial em relação ao acompanhamento de algumas prefeituras que tem essas emendas que ainda não foram liberadas na área de saúde mas tenho certeza que o senhor fará um olhar especial pelo menos poder fazer com que a gente possa estar cumprindo esse papel nosso enquanto legislador de poder ajudar esses prefeitos principalmente nesse momento crítico na área de saúde eu queria fazer três perguntinhas para o senhor primeiro com relação ao Ipasgo o Ipasgo o senhor hoje está como interventor também secretário de saúde mas como interventor nós tivemos ali a demissão do presidente do Ipasgo doutor Hélio e naquele momento na imprensa pelo menos ficou dito que houve um contraponto ali em relação ao valor que não teria sido liberado ele disse que aquele valor estava lá e ao mesmo tempo em função de uma atitude que estaria cortando a metade dos exames acabou tendo um debate mais profundo na sociedade e dois dias posterior ele foi demitido mas o importante o interessante é que ele foi demitido e no outro dia voltou os exames ou seja não era nem a questão do valor e nem a falta de poder cortar os exames porque depois voltou a normalidade então queria só saber eu acho que é uma explicação importante para nós que estamos aqui porque somos questionados isso a todo momento o que realmente aconteceu no Ipasgo para que pudesse haver ali a demissão do presidente segundo questão do hospital do servidor nós temos aí uma grande cobrança para que o hospital do servidor seja devolvido a finalidade do hospital do servidor o hospital do servidor público foi construído com muito com muita luta nesses últimos 15 20 anos foi inaugurado em 2018 e hoje obviamente já está emprestado em relação a questão da covid mas nós estamos sabendo que já está voltando a normalidade e gostaríamos que o senhor tivesse aí a possibilidade de devolver essa finalidade do hospital do servidor que faz uma falta muito grande porque obviamente se tem uma normalidade os servidores possam realmente poder ser atendido ali não tenho dúbido que flui muito mais rápido o atendimento ao servidor público então com relação a essa questão do servidor e algumas indagações que eu gostaria de fazer para o senhor o hospital de águas lindas qual será qual que está sendo a previsão da entrega daquele hospital nós sabemos que vem se arrastando há mais de 17 anos mas o governador Ronaldo Caiado tinha dito que estaria entregando ele na sua gestão como é que está essa previsão da entrega do hospital de águas lindas por último o senhor disse aqui agora no final da explanação do senhor mas acho importante aqui reforçar a região nordeste de Goiás nós precisamos ali de uma UTI pública região nordeste que está da Divinópolis até aqui embaixo chegando em Lusiânia nessa região toda nós não temos uma UTI pública então é importante que a gente possa colocar isso como uma meta também para que a gente possa cumprir eu acho que é importante o senhor citou aqui inclusive que a região nordeste é uma região que está descoberta eu queria colocar aqui um senhor que compreendo isso mas também acho que é importante por último agora de verdade a questão do credex nós temos vários credex sendo construídos no estado tivemos aí agora por exemplo credex de Quirinópolis credex de Goianésia Caldas Novas Morrinhos então são credex que estão dentro de um projeto gostaria de saber se tem já um prazo para ser entregue qual é o projeto em relação à Secretaria de Saúde para esses municípios para que a gente possa também na medida que nós estamos visitando esse município a gente possa passar informação obrigado Obrigado deputado peço a gentileza e atenção do secretário nós temos mais um deputado inscrito para que possa já depois fazer a adequação de todos deputado Thales Barreto por gentileza Boa tarde presidente boa tarde deputada Leda deputada Adriana deputados eu quero fortalecer as palavras do deputado Henrique independente de ser base ou oposição na época eu era oposição ele sempre tive um tratamento diferenciado pela Secretaria Estadual de Saúde o secretário sempre foi gentil dedicado a sua função é um goiano que nos dá muito orgulho pelo seu trabalho ele o Evandro nos momentos mais difíceis de pandemia o tempo todo nos respaldou buscando atender da melhor forma possível e eu tenho certeza que nós estamos em ótimas mãos a dedicação do secretário à frente dessa pasta tão difícil num momento tão difícil que é um momento de pandemia que nós estamos vivendo a dedicação era praticamente 100% 24 horas por dia então eu só tenho que agradecê-lo não só pelas emendas que estão na saúde é o lugar mais ágil que nós estamos tendo nesse pagamento de nossas emendas mas a dedicação o esforço de uma saúde melhor o esforço de poder estar mais próximo das pessoas das regiões eu tenho certeza agora que o hospital de Uruaçu que para nós que tem base eleitoral em especial o Vale de São Patrício e Norte é um hospital que já vai funcionar para cirurgias eletivas eu tenho convicção do trabalho da dedicação do secretário secretário eu só tenho que parabenizá-lo pelo seu trabalho pela sua dedicação pela atenção da sua equipe em especial o Evandro que o tempo todo está dando toda assistência para nós e esse dado que o senhor disse por último que não tivemos nenhuma internação hoje em relação a Covid é uma conquista muito forte para nós e eu só tenho que parabenizá-lo pelo seu trabalho obrigado obrigado deputado passo a palavra ao secretário para que ele possa fazer os esclarecimentos em seguida as inscrições senhor secretário peço a gentileza revogos paixa aqui passo a palavra deputada Leda Borges para que a gente possa fazer esse acumulado aí já de questionamentos em seguida o senhor possa estar respondendo a todos por gentileza deputada Leda Borges muito obrigado senhor presidente quero cumprimentar o secretário Ismael Alexandrino eu não sei se eu posso elogiá-lo tanto porque tudo que eu digo reflete mas eu quero dizer ao senhor que se tem algum secretário que como oposição que sou ao governo não ao senhor se tem um secretário que sabe me tratar com respeito com diligência e com as nossas emendas e a vossa excelência então eu não poderia deixar também de dizer isso a vocês Ismael eu tenho tenho tido muito muito prazer em trabalhar as demandas do povo goiano sendo você o secretário pela sua atuação republicana e a minha única pergunta e o senhor sabe qual será nós já despachamos sobre esse assunto mas eu gostaria que nessa audiência ficasse claro é sobre o hospital regional do entorno sul eu despachei com caiado assim que ele assumiu dizendo que se ele quisesse deixar algum legado no entorno seriam os hospitais regionais tanto de águas lindas quanto do o do entorno sul e também o BRT mas como compete ao senhor responder o processo está pronto sobre a sua mesa nós não tivemos oportunidade de construir na gestão passada mas ele está bem avançado e eu quero saber de vossa excelência se há previsto no orçamento da saúde para o ano que vem a construção do hospital regional do entorno sul muito obrigado Obrigado deputado com a palavra o secretário Ismael Alexandrino Deputado Wagner Neto respondendo a pergunta relacionada à academia aberta eu entendo que dá para ser enquadrado dentro do orçamento da saúde do ponto de vista técnico no entanto que isso seja criada uma rubrica de remessa da Secretaria de Estado de Saúde aos municípios porque tendo em vista que é relacionada à prevenção da saúde essa atribuição de execução ela é municipal e não estadual município fica com prevenção sobretudo e com atenção primária então eu entendo que dá sim para enquadrar como promoção à saúde não é nem prevenção promoção à saúde dá para se criar uma rubrica neste quesito sim mas que seja uma rubrica remetida aos municípios dentro do bloco de atenção primária à saúde ok deputado Henrique Arantes pronunciou palavras de agradecer de parabenizar eu agradeço as palavras do senhor e eu as encaro como um aumento da nossa responsabilidade para que possamos melhorar cada dia mais deputado Antônio Gumidi em relação às perguntas dos senhores o senhor disse das emendas que ainda falta um bocado para ser paga o nosso esforço deputado Antônio Gumidi e vou tentar fazer isso é que possamos concluí-las todos no mês de novembro concluí-las no mês de novembro vocês estão percebendo desculpa garganta seca vocês estão percebendo que elas estão sendo pagas eu encaro de forma extremamente republicana essa questão do caráter impositivo das emendas e eu acho que hoje nesta casa talvez não tenha nenhum parlamentar salvo engano que não tenha recebido emendas nossas e nós vamos concluí-las integralmente inclusive os municípios que o senhor citou de Goiás Itapuranga e professor Jamil em relação ao IPASGO para que entendam nós temos algumas questões de gestão que naturalmente precisam ser melhoradas que dá para melhorar não é do dia para a noite isso são questões que são estruturantes de médio e de longo prazo para que possamos ter um equilíbrio orçamentário e financeiro não adianta o IPASGO ter receita ter financeiro e não ter orçamento agora o nosso entendimento em relação a isso é que qualquer medida de gestão ela não afete o usuário foi por isso que minha primeira atitude de gestão foi retomar a totalidade das cotas que tinham sido cortadas 50% então nenhum nenhum medida de gestão ela pode impactar negativamente a vida do usuário isso é a premissa da nossa gestão e a gente vai correr atrás disso de forma muito clara em relação a essa questão orçamentária financeira eu particularmente tenho uma percepção e eu gostaria que os senhores parlamentares refletissem sobre isso que hoje apesar de ser uma autarquia e que tem receita própria proveniente da arrecadação das parcelas pagas pelos servidores do estado o orçamento está enquadrado no orçamento estadual tecnicamente eu tenho ressalvas sobre esse enquadramento eu o entendo para este momento mas eu tenho ressalvas eu acho que a gente precisa buscar uma solução em relação a isso e tenho sugestão em relação a isso da forma que está existe o teto naturalmente que é um teto que precisa ser adequado do ponto de vista orçamentário até porque os senhores sabem que está sendo tramitado a questão da recuperação fiscal agora assim como a saúde e a saúde eu não tenho tanto problema com isso porque eu tenho piso de vinculação orçamentária eu acredito que o estado no caso do Ipazo como ele realmente cuida de saúde ele poderia de alguma forma ser excepcionalizado deste teto e gerir a sua receita própria sem que isso incorra em entrar a ANS eu não acredito que o Ipazo tenha que se submeter às regras da ANS porque isso impactaria no bolso do usuário a gente não consegue entrar na ANS sem impactar no bolso do usuário então tecnicamente falando eu acho que a gente precisa de uma medida de deixar o Ipazo de fato autônomo com receita própria gerindo sua receita própria sem entrar na ANS sem aumentar a parcela do usuário dá para fazer isso excepcionalizando de repente por alguma lei daqui ou mudando o seu regime jurídico eu não acredito que neste momento a mudança do regime jurídico seja neste momento madura o suficiente para ser implantado até existem regimes jurídicos que poderiam ser emplacados mas neste momento eu prefiro a via da excepcionalização em relação ao regime de recuperação fiscal do hospital do servidor deputado existe um planejamento e o hospital deputado Eduardo Prado cumprimento adentraram o plenário em relação ao hospital do servidor ele neste momento qual que é a tramitação foi aprovado pelo conselho do Ipazo a venda para a Secretaria de Estado da Saúde não é simplesmente uma sessão é venda realmente daquilo que foi construído e do ponto de vista orçamentário e financeiro se aquele hospital hoje ele abrisse para ser um hospital próprio do do Ipazo como ele é sozinho não existe uma rede de hospitais para se verticalizar o serviço ele tem o potencial de quebrar por completo o equilíbrio orçamentário financeiro do Ipazo isso representaria aproximadamente 240 milhões de reais a mais no que se executa hoje ao passo que você não deixaria de ter as despesas que hoje tem nos prestadores então do ponto de vista orçamentário e financeiro eu acho que ele provocaria um grande desequilíbrio foi pautado e aprovado na gestão anterior para que ele seja vendido existe esse interesse da Secretaria de Estado da Saúde nessa aquisição para que possamos naquela estrutura ter um hospital infantil com tudo que há de melhor é uma obra que foi construída bem construída nos ajudou muito como hospital de campanha mas do ponto de vista estratégico olhando o macro eu acho que ele entrega muito mais para a sociedade inclusive para o servidor sendo um hospital da Secretaria de Estado e não sendo hospital exclusivo do IPASO em relação ao hospital de Águas Lindas nós fizemos uma descentralização orçamentária com a Goinfra a Goinfra contratou o projeto de atualização dele porque nós tivemos até agora em agosto modificações de norma já estava praticamente pronto a norma do ar-condicionado foi absolutamente modificada pela Anvisa e nós tivemos que readequar de forma que a previsão de entrega é em junho do ano que vem até junho do ano que vem nós estamos trabalhando para que ele seja entregue como hospital geral e maternidade região nordeste que o senhor citou é uma região que nós estamos trabalhando na viabilidade de um convênio lá tanto que se o senhor conversar com o prefeito de lá o senhor vai perceber que nós negociamos intermediamos na verdade uma doação do ministério público do trabalho de uma usina de oxigênio para o hospital de Campos Belos com a intenção de conveniarmos pelo menos 10 leitos e instalarmos 10 leitos de UTI naquela unidade é suficiente tendo em vista que tendo em vista que Campos Belos é da região nordeste 1 região de saúde nordeste 1 e pós é da nordeste 2 e que não há uma via de comunicação asfaltada entre as outras regiões talvez fique um pouco isolado talvez teria necessidade de ter um na nordeste 1 e um na nordeste 2 estamos avaliando essa proposta mas a de Campos Belos tudo indica que dentro de 90 dias aproximadamente deve existir dos credecs o credec atual que está funcionando nós ampliamos o escopo dele para que ele possa entregar mais do que ele entrega hoje porque hoje ele tem uma restrição por exemplo de adolescentes e jovens a gente está quebrando essa restrição para que ele possa ser mais ampliado Quirinopis Goianese está concluído Quirinopis Goianese está concluído só que hoje não existe no âmbito do Ministério da Saúde uma política pública que exista uma linha de financiamento para esse tipo de atendimento então nós estamos buscando uma linha de atendimento que seja sustentável do ponto de vista de verba federal e orçamento estadual e que entregue um serviço à sociedade que talvez inclua o cuidado com pacientes crônicos em relação a caudas e morrinhos nesse momento nós não temos implementação de obra nessas unidades elas estão ainda nas suas bases porque primeiro a gente precisa definir essa política e ser algo sustentável do ponto de vista financeiro não adianta você construir a obra e não ter definição exata então em relação aos dois em Quirinópolis e Goianésia nós temos buscado discussão com os municípios também a ideia é essa só que a gente precisa e está buscando isso no conselho estadual de saúde e também ouvindo a sociedade inclusive essa casa em relação a seu escopo mas que seja sustentável financeiramente para que a gente não simplesmente estrangule o orçamento estadual deputado Tales Barreto as palavras foram de incentivo e reconhecimento agradeço as palavras do senhor e me coloco sempre à disposição dos senhores em toda e qualquer situação seja na saúde ou na vida deputada Leda Borges em relação ao hospital regional do entorno sul que inclusive foi uma discussão que quando eu era secretário de saúde adjunto do DF puxei essa discussão aqui em Goiás existe uma previsão e uma conversa inicial de se construir ou em Valparaíso ou em Cidade Ocidental o projeto sim de 240 leitos não seis é de saco de recuperação anestésica isso então existe esse projeto de 240 tem três tem três projetos deputada que são projetos que deixando claro não é para o ano que vem não existe orçamento para o ano que vem não está pautado na ONU eu acho que seria para os outros quatro anos de gestão são três projetos que a gente precisa trabalhar um deles o hospital do Santo Antônio de Descoberto que é um hospital que tal qual o hospital de Águas Lindas ele tem os seus entraves e dá para resolver desde que tenha financeiro então para a próxima gestão entra em pauta a discussão do hospital de Santo Antônio Descoberto o hospital do entorno sul que a ideia é que seja em Valparaíso e o hospital de câncer do estado de Goiás para ficar ali na cabeceira do aeroporto são as três unidades que se pensa para a próxima gestão Obrigado Secretário só uma pergunta presidente referente a regulação dos hospitais hoje do estado que estão na mão da prefeitura é a possibilidade dessa regulação vir para a mão do estado poder fazer esse trabalho de regulação Deixa eu só apenas aproveitar a oportunidade secretário outros dois deputados pediram que fizessem inscrição eu peço apenas a brevidade dos deputados já já estamos avançando no nosso tempo deputado presidente da comissão de saúde dessa casa deputado Gustavo Seba e em seguida deputado delegado Eduardo Prado e aí eu peço a atenção dos novos senhores para que o secretário possa fazer também já o encerramento da sua fala e a participação aqui conosco para que possamos estar entrada na ordem da sessão ordinária do dia deputado Gustavo Seba por gentileza bom dia presidente está me ouvindo aí boa tarde ok deputado Thiago Bernays boa tarde boa tarde a todos os deputados presentes quero cumprimentar de forma especial o secretário de saúde Alexandrino dizer que eu estou em São Paulo nesse momento em decorrência de questões familiares minhas filhas que nasceram mas não poderia deixar de participar e trazer aqui uma palavra em relação também a comissão de saúde eu quero fazer um reconhecimento público secretário Ismael em relação ao seu trabalho frente a secretarista do Saúde o presidente da comissão do Saúde porque todas as vezes que tivemos que fazer debates todas as vezes que precisamos de dados de números a secretarista do Saúde foi extremamente solícita nos atendeu e foi através desses debates que surgiu por exemplo a lei de medidas de enfrentamento da emergência à saúde pública em decorrência do coronavírus uma lei de março ampla complexa que tenho certeza que ajuda bastante o estado e mesmo como membro de oposição assim como a deputada Leda eu reconheço muito a eficaz o trabalho eficaz a eficiência a dedicação o componente técnico do secretário Ismael e quero aqui deixar isso registrado inclusive em relação ao IPASO também deputado Thiago quando a gente entrou com a medida cautelar critiquei bastante o que foi feito e com a medida cautelar a gente conseguiu garantir esse retorno dos atendimentos através da medida do TCE e acho que a primeira medida e mais importante que o estado teve foi exatamente a nomeação do secretário Ismael pelo seu componente técnico então fica aqui secretário o reconhecimento a sua forma respeitosa de trabalhar inclusive respeitando a oposição acredito que seja uma unanimidade dentro da casa o seu trabalho técnico e fica aqui o meu elogio porque sempre que solicitado esteve à disposição da comissão fica o nosso registro de público disso deputado Thiago Vernaz muito obrigado deputado Gustavo Seba por gentileza deputado Eduardo Prado eu queria só agradecer a presença do secretário Ismael Alexandrino parabenizar pelo trabalho toda a equipe na pessoa do Fernandinho que é uma pessoa muito bacana vossa excelência eu concuro aqui na base na oposição então reforço o convite da deputada Leda que daqui dois anos e mais dois vossa excelência será novamente o nosso secretário da saúde eu como aqui representando a oposição reforço a Leda de Bois vossa excelência aceitar o convite já está registrado em cartório aqui a indicação de vossa excelência para compor o futuro governo de Goiás viu Thiago você também vai estar na nossa base obrigado grande secretário Ismael Alexandrino obrigado deputado com a palavra peço gentileza secretário Ismael Alexandrino revoga o despacho deputado Amaury Ribeiro eu peço os senhores nós temos votado aqui regimentalmente nessa casa o prazo é até as 15h30 para que possamos encerrar essa comissão mas não posso deixar de abrir a palavra aos deputados deputado Amaury Ribeiro por gentileza boa tarde a todos boa tarde secretário Ismael Alexandrino um cara que eu tenho imenso respeito e admiração o que eu mais fico feliz e isso mostra o tamanho da sua competência é o respeito que a oposição tem pelo senhor eu acho que não precisa nem da base elogiar se a própria oposição elogiou o que nós vamos falar eu queria dizer que ao deputado Eduardo Prado ele vai continuar como secretário porque o governador Ronaldo Caiado vai ser reeleito então é claro que ele vai continuar não é secretário como secretário de saúde secretário parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando o senhor realmente é técnico no que faz nós temos vários secretários que vem desempenhando um bom papel mais três vem se destacando o senhor secretário de saúde a nossa secretária Fátima Gavioli na educação e o nosso secretário Pedro Salles vocês têm feito um diferencial nessa gestão então parabéns por tudo que o senhor vem fazendo a saúde do nosso estado o senhor é extremamente técnico eu tenho acompanhado algumas pessoas na secretaria e sou muito bem recebido e todos são muito bem recebidos pelo senhor e todos que ele vão saem impressionados com a sua forma digerir o senhor é técnico o senhor não é político em momento algum então parabéns e nós temos que mostrar que tudo que o senhor vem fazendo não é que o estado teve um aumento circunstancial de arrecadação é porque o senhor vem fazendo uma boa gestão e isso faz a diferença o senhor tem feito muito com pouco parabéns parabéns o senhor merece toda essa glória que a oposição aqui hoje jogou sobre o senhor tá bom obrigado obrigado deputado Amaury deputado Álvaro Guimarães o último inscrito por gentileza olha eu quero nessa tarde importante para todos nós aqui na semana eu quero cumprimentar o nosso secretário nosso secretário Ismael Alexandrino e agradecer e ao mesmo tempo agradecer acho que se nem cumprimentar já foi cumprimentado muito aqui até pela oposição eu quero agradecer pelo que o senhor fez não só para o estado de Goiás mas também para a cidade de Itumbiara lá de Itumbiara hoje tem o melhor hospital deputado Aleda melhor hospital do interior de Goiás está lá em Itumbiara lá no hospital é um hospital que tinha quase 50 anos encostado sucateando e o nosso secretário assumiu a responsabilidade de resolver a questão estava na mão da nossa justiça da comarca de Itumbiara e ele resolveu todos os problemas hoje tem 50 leitos só de UTIs além a partir de 1º de janeiro ele será um hospital regional com todos atendimentos inclusive de alta complexidade então por tudo que o senhor vem fazendo agora é um coringa bate o escanteio corre para o baixo da bola e faz o gol de cabeça que agora assumiu também o impasco parabéns para o senhor e o senhor pode sempre contar conosco aqui nessa casa de leis obrigado deputado ao álvaro peço a gentileza do secretário desculpando até já o incêndio nós temos que ser breve até já fui orientado a encerrar pelo excesso de prazo mas para que o senhor possa fazer as considerações finais secretário muito obrigado obrigado deputado obrigado deputado eu gostaria só de ressaltar e agradecer os cumprimentos do deputado Gustavo Seba deputado delegado Eduardo Prado Amaury Ribeiro Álvaro Guimarães e deixar absolutamente claro que seja oposição seja base eu entendo que este aspecto ele existe mas esses elogios eu recebo como um aumento da minha responsabilidade para desempenhar um melhor papel agradeço o reconhecimento isso reforça a minha visão que a saúde ela é supra estatal supra partidária e eu tenho compromisso com os 7 milhões e 200 mil goianos da forma que o governador Ronaldo Caiado que é meu chefe e a quem eu sou leal nos orienta então faremos a saúde dessa forma para todo mundo e vocês que são legítimos representantes pelo povo sempre tratarei com respeito com muito diálogo ouvindo-os porque ouvindo-os estarei ouvindo a necessidade do povo muito obrigado mais uma vez me coloco sempre à disposição aonde quer que eu esteja como goiano seja na saúde seja na vida muito obrigado muito obrigado secretário mais uma vez pela participação na comissão de tributação orçamento e finanças hoje trazendo aqui o relatório detalhado quadrimestral de 2021 nós agradecemos a participação de todos os deputados as interferências as colocações e faço e falo da presidência aqui os meus cumprimentos também a gestão a belíssima gestão sendo executada da secretaria de saúde pelo secretário Ismael Alexandrinho da quem tenho como amigo pessoal e destaco a sua competência e capacidade amigos apenas informando aos senhores que nós tínhamos passado que a comissão receberia amanhã em caráter de audiência pública secretário de economia Cristiano Schmidt para uma audiência pública de prestação perdão para apresentação da LOA porém vamos remarcar essa audiência para a próxima semana então passo os informes dos senhores e peço que todos tenham aí acompanhado também o nosso cronograma para entrega das emendas que já está disponível com o secretário com o deputado Wagner Neto para a relatoria do projeto e peço apenas aos senhores que tenham um pouquinho de paciência que o departamento da casa de tecnologia está adaptando o sistema para o acolhimento dessas emendas também mas que os senhores já podem estar e preparando todas elas no mais senhores eu agradeço a presença de todos não havendo mais a despachar nessa tarde eu declaro encerrada a presente audiência pública convocando os parlamentares para que na próxima quarta-feira em horário regimental possamos estar distribuindo mais projetos e votando projetos dessa comissão muito obrigado a todos e até a sessão ordinária um abraço e até a sessão